Olá, navegantes da nave UFIP. No vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto sério, que é o título desse vídeo aqui que você clicou. Houve uma tentativa de assalto ali pela região do CCM e a gente vai tentar mostrar todos os detalhes que a gente conseguiu apurar com base nos relatos que nos passaram e com a vítima dessa tentativa de assalto que entrou em contato com a gente para colocar mais informações do que de fato aconteceu. Logo no começo da tarde a gente recebeu um print de grupos ali de alunos da UFIP relatando uma mensagem que estava até encaminhada de uma tentativa de assalto do CCM. Ela dizia assim, um casal de moto vermelha tentou assalto duas meninas ali na rotatória do RU do CCM. Eu estava perto. Fica de alerta. Tentei falar com segurança que estava no portão do RU, mas ele não deu atenção. Cuidado galera, está um caso sério. Esse foi o primeiro print que a gente recebeu e com base nele a gente foi apurar as informações para tentar confirmar aqui para vocês, porque senão a gente acaba noticiando a notícia que não aconteceu. Uma notícia fake, como aconteceu na semana passada, onde a gente veio aqui na página e noticiou uma notícia fake que não tinha acontecido, mas era considerado verdade por uma boa parte das pessoas que estavam compartilhando elas. Mas nesse caso houve de fato a tentativa de assalto. A gente reforça aqui que qualquer tentativa de assalto ou assalto que você sofre na Universidade Federal do Piauí você entra em contato com a gente para facilitar a nossa apuração e a gente noticiar de alguma forma. Seja através da nossa página em post, seja através aqui do nosso canal do YouTube. Aqui a gente consegue destrinchar melhor as informações para apresentar todos os detalhes que a gente consegue apurar de todos esses dados para vocês. Vocês sabem o que aconteceu. Teve uma assalto fake que foi espalhada e a gente demorou até para conseguir averiguar todos os fatos para confirmar que era fake. Porque a gente conseguiu o relato de uma das vítimas. Inclusive a gente vai colocar aqui o relato da vítima dessa tentativa de assalto com a autorização dela a gente pediu e é isso. Então foi basicamente assim. A gente estava saindo da esquina de nutrição andando e no balão estava vindo um carro preto e uma moto vermelha, não sei identificar. E vinha um casal e eles iam muito devagar. A gente estava andando. A minha amiga estava com o celular na mão dela. E aí quando a gente atravessou para subir em cima da rotatória, eles pararam bem na nossa frente e foi muito estranho. Aí a mulher só falou, passa o celular e bem devagar. Porque, tipo, bem baixo. Porque como tinha muita gente na rua, a gente nem esperava. Tinha muita gente na rua e o segurança. Então era um local que um difícil ocorrer isso. Aí ela falou baixo, tipo, nem puxou, nem agressivo, nem nada. E quando eu reparei, eu só peguei o braço da minha amiga e saímos correndo em direção ao RU. Porque se acontecesse com alguma coisa, a gente corria e gritava porque tinha bastante gente. Mas não levaram nem nada, nem rolar a direção, nem nada. Como vocês puderam ver no relato da vítima, um casal estava numa moto, rondando ali lentamente pela região do CCN e elas já acharam muito suspeito aquilo. Porque você repara numa situação dessa, sabe? Está alguém ali andando lentamente, provavelmente procurando alguma coisa. Você não sabe se está procurando algum aluno, tentando pedir informação. E, enfim, isso vai de acordo a um outro print que a gente recebeu de uma pessoa que estava ali pela região do CCN que notificou isso no grupo. Eu suspeitei. Eu estava dentro do ônibus, passando pelo CCN, quando eu vi eles bem devagar, só olhando para os lados, os dois de capacete, por volta das 13 horas. A partir dessas primeiras informações da tentativa de assalto, a gente recebeu um outro relato que a segurança estava considerando uma pessoa que entrou na Universidade Federal ali como suspeita, né? Porque ela entrou ali pela saída da UFIP e tal e foi conduzida para fora da Universidade, que é o relato que a gente vai ouvir agora também com autorização da pessoa que nos repassou. Eu estava lá, em frente a esse espaço aí, né, sentada, aí eu vi os guardas circulando ali, frente à parada, descendo ali na parte do, da odonto e o curso de ciência da computação, a gente estava só rodando ali na frente, rodando. Quando eu me espantei, eles passaram assim, falando, moça, a entrada é ali, corre na entrada dela. A entrada é ali, você está indo para onde? Aí ela passa assim, não, a porta não é para ali. Aí, falando isso aí, acompanhando ela até aquela porta que foi perto da rua, ela foi embora. Mas no caso, foi uma pessoa que foi considerada suspeita por ela ter entrado ali pela saída da UFIP e tal, ficar olhando demais, aí provavelmente o pessoal achou estranho que a atitude deles de ter conduzido, de ter ido lá ver o que estava acontecendo e conduzir essa pessoa para a saída da Universidade. Diante disso, a partir dessa dúvida, a gente chegou a entrar em contato com a vítima, no caso da tentativa de acesso, para ver se ela tinha comunicado a segurança, né? Porque pode acontecer da segurança ter sido comunicada e eles ficarem mais ali presentes naquela região do CCN para que, sei lá, vai que acontece algum outro tipo de problema ali dentro. Pior que não, porque a gente ficou tão nervosa e o pior que assim que a gente correu, a gente viu segurança, porque ficou segurança bem na porta do RU para controlar as entradas, só que a gente só entrou correndo e nem explicou nada, tipo, a gente estava lá para os outros amigos que estavam lá. Então a gente tem duas possibilidades, ou a segurança foi comunicada e começou a agir ali em qualquer atitude suspeita a partir daquele momento, ou eles agiram naturalmente porque viram uma pessoa estranha ali e tal e foram averiguar exatamente o que tinha acontecido. E durante a edição desse vídeo, a gente já estava terminando de editar, uma pessoa mandou essa imagem de uma viatura da polícia que estava ali rondando o campus da Universidade Federal do Piauí. Acreditamos que seja pelo fato da tentativa de ação de logo mais cedo e acreditamos que seja por isso. Então é isso. E meus queridos, tenham muito cuidado quando vocês forem para as paradas de ônibus. Procurem ficar na parte de dentro das grades das paradas de ônibus, se você estiver ali pela região do CCS, CHL, CT. Fiquem por dentro das grades porque é uma garantia mais de segurança que você tem, certo? E na região do CCN e CCS, fiquem ali meio que espalhados pela região da parada de ônibus. Não fiquem ali propriamente na parada, porque nesse caso, uma pessoa com celular favestado, ela foi vítima de uma tentativa de assalto. Então é isso. Todo cuidado é pouco nesse tipo de situação, mas muito cuidado com as paradas de ônibus, gente. E muito cuidado nas paradas de ônibus, viu, gente? Porque, rapaz, eu nunca imaginei que as paradas iam ser os locais mais perigosos da UFP, assim, em muito tempo, viu? Então é isso, meus queridos. Obrigado pela paciência e pela audiência. Deixa o like, se inscreva se você ainda não é inscrito. E até a próxima.